Gente, eu vou a Pedro II, eu tô impressionado com o que tá acontecendo em Pedro II. Aquela cidade é histórica, é uma cidade famosa, né? Terra da Opala, terra do festival de inverno, de um povo maravilhoso. Terra da rede, terra da picape, terra dos carros antigos. E agora, terra do crime organizado? O que que tá acontecendo com Pedro II, hein? Vou contar uma história pra vocês que vem de Pedro II, que é impressionante, viu? Uma garota, uma menina de 14 anos, essa menina linda, ela sumiu. Sumiu, caçaram a menina, ninguém sabia onde é que ela tava. Olha o que aconteceu, o corpo dela, dessa adolescente, foi encontrado dentro de uma fossa. Uma sentina de uma residência lá em Pedro II, aqui no norte do Piauí. Giovana Maria de Oliveira, 14 anos. Ela desapareceu no mês passado. Essa menina foi assassinada por uma facção criminosa, um tribunal do crime lá em Pedro II. Um dos suspeitos, conhecido como Cachoeira, o nome do cara é Cachoeira, ó o bandido, ó. Líder de uma facção criminosa lá na região. Ele foi, inclusive, morto durante um confronto com a polícia, esse Cachoeira. Que teria sido o cara que matou essa menina. Mas não foi só ele, não. Outros dois faccionados, também suspeitos no envolvimento desse crime, já estão presos. Que coisa, como é que sai uma história dessa, de uma cidade tão bacana, tão organizada, tão bonita, quanto é Pedro II? A gente fica imaginando, meu Deus, uma terra hospitaleira, um povo pacato. Eu sempre vou a Pedro II, fico impressionado com o nível de educação daquele povo. Como lá tem balneário, como lá tem um comércio bacana, como a cidade é linda. E, de repente, a facção criminosa se instala numa cidade dessa e provoca uma perversidade dessa. É uma coisa, matar uma menina de 14 anos e jogar o corpo dentro de uma fossa, rapaz? Fala a verdade, me conta isso aí, ô Vitor Candeira. O Departamento de Repressão às Ações Criminosas do Draco localizou o corpo do que seria da adolescente Geovana Maria de Oliveira, de 14 anos de idade, que estava desaparecida desde o dia 22 de julho, ocultado em uma fossa dentro de uma residência no bairro Boa Esperança, na cidade de Pedro II, região norte do estado. De acordo com o Draco, o indivíduo identificado como Anderson, juntamente com Beira Mar, Cachoeira e Pirrolinha, realizaram um tribunal do crime e executaram a vítima com dois tiros na cabeça. O Anderson confessou ser o autor dos disparos na jovem. A motivação do crime ainda é desconhecida. Nós conseguimos elucidar por completo a situação que envolvia o desaparecimento de uma jovem, da Giovana. Ela estava desaparecida desde o dia 22 de julho. Ela foi alvo de um tribunal do crime que aconteceu aqui nesse endereço. Alguns criminosos, né, envolvidos com o Comando Vermelho, executaram essa jovem aqui nesse local, com disparo de arma de fogo e ocultaram o corpo dessa adolescente aqui em uma fossa no quintal da residência. Durante tentativa de alcançar alguns desses suspeitos, Maciel, de apenas 18 anos, vulgo Cachoeira, acabou morrendo durante confronto com as forças integradas da polícia. Ele foi atingido na região do peito. Ele acabou não resistindo aos ferimentos e foi a óbito, ainda recebendo um socorro no hospital Josefina Gentirana Neto. Um desses criminosos que eram investigados aqui pelo departamento, indivíduo de vulgo Cachoeira, com participação de diversos homicídios aqui na região de IP2, também nas proximidades aqui do estado do Ceará, ele reagiu à abordagem policial, né, inclusive efetou disparo nas equipes do departamento. A gente teve que utilizar da força. Infelizmente, ele veio a óbito, né, mesmo não sendo o objetivo aqui do nosso departamento. Dois dos criminosos que participaram dessa situação, desse crime, estão presos nesse momento, inclusive confessaram o crime. Outro criminoso envolvido também foi o Cachoeira. E ainda com informações da polícia, durante uma abordagem no bairro Boa Esperança, a polícia também apreendeu dois revólveres, ainda balança de precisão, uma certa quantidade de dinheiro e drogas.